E aí galera, chegamos! Pois é, ontem o Pro Rodrigo, ele terminou o dia, né? Foi o último professor, a última disciplina. Hoje não, hoje depois da aula do Pro Rodrigo, tem aula com a professora Lilian, professora de matemática. Então, já vamos nos organizando exatamente para a gente promover aquela discussão. E olha, grandes mestres, ontem a participação de vocês foi simplesmente sensacional, foi assim incrível, porque em cima do que vocês me colocaram, confesso, cheguei em casa e comecei a refletir em cima das respostas. Aí eu abri aquele formulário, lembra que eu coloquei um QR Code para vocês responderem e meu, a gente chegou com mais de 10 mil respostas. Selecionei algumas e basicamente cheguei à conclusão, que nós temos muitos, mas assim, muitos problemas urbanos. E muitos problemas urbanos que infelizmente assolam, sobretudo pessoas que estão à nossa volta. Pois é, hoje nós vamos, digamos, dar um passo dois. Vamos passar de fase, afinal, eu tenho aqui nesta sala agora do quinto ano, só gente responsável e que quer ver um Brasil cada vez melhor. Então, hoje no nosso passo dois, nós vamos discutir alguns elementos muito, muito importantes. E olha, Free Fire, Minecraft, entre outros joguinhos, muito legal. Mas no momento da aula, não. Beleza? Bom, galera, vocês já sabem, para assistir a essa aula são duas opções. Uma é pelo canal da TV Educação, a outra é pelo aplicativo do Centro de Mídias. Lembrando, tem muita gente ainda perguntando, ora, professor Rodrigo, onde você lê os comentários? Como eu faço para participar? Na televisão não tem isso? Simples. O comentário, ele acontece no aplicativo, um ambiente ali controlado, que inclusive uma galera já está começando a se identificar. Olha só, você vai fazer o download assim. Você entra na loja de aplicativos do seu celular e digita Centro de Mídias SP Educação Infantil e Anos Iniciais. Mais uma vez, fortaleça esse rolê na Educação Infantil e Anos Iniciais. Porque se você só colocar Centro de Mídias, você faz o download do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e aí não dá para acompanhar esse rolê. Beleza? Bom, galera, antes de começarmos a aula, vamos fazer aquele de praxe. Fazer a chamada. Para fazer a chamada, já vou pegar aqui o celular, olhar o comentário da galera. Olha só, deixa eu dar uma avançada. Beleza! Fala, Isabela! Tudo bem? Leonardo, Miguel, Elzio, Brian, Luana, Ana Clara, Nicole. Olha só, show de bola. Guilherme Meza, 136973266. Foco na aula. Beleza? Eu acho que tudo funciona certo no momento correto. Lembra que tudo que vocês coloquem aqui fica registrado. Beleza? Vamos lá, galera, para cima deles. Show de bola. Grandes mestres, nós estamos discutindo um assunto extremamente importante, que são os problemas urbanos. E olha que é um assunto muito importante. Então, nesse momento, se você, por acaso, realizar qualquer tipo de brincadeira aí no comentário, você não está sendo próximo de uma outra pessoa, ou melhor, está faltando a empatia. Um dos grandes problemas da sociedade é nunca pensar no coletivo. Infelizmente, muitas pessoas só pensam em si. Tanto que tem uma moda aí do quinto ano, e olha, o professor está bem triste, porque eu venho acompanhando, vocês não sabem, mas quando eu estou passando a aula de outros professores, e até mesmo a minha, eu venho acompanhando os comentários. E aí tem uma galera, quem gosta disso tal, copia e cola. Ou quem viu meu comentário, copia e cola. Olha, isso mostra, diz respeito para com os professores que estão aqui, e também para com os seus professores. Afinal, nós estamos em um ambiente de aprendizagem. Beleza? Então, na aula de hoje, Grandes Mestres, nós vamos discutir os problemas urbanos. Olha que interessante. Eu quero que agora, no comentário, no comentário geral, geral, vocês comecem a colocar, aliás, vocês vão colocar tanto nos comentários, quanto no caderno. Quem não está com o aplicativo, coloca no caderno. Então, coloca o título bonitinho, beleza? Não esqueçam de colocar a data, e já coloca assim. O que as imagens representam? Hoje, nós vamos discutir estritamente os problemas urbanos. Lembre-se que a gente está discutindo poluição, problema urbano, problema rural. Hoje, problema urbano. Já discutimos também a concentração econômica, os setores da economia, muitas coisas. Então, o que a gente vai fazer hoje? Coloque no caderno o que as imagens representam. Vamos lá. Olhando essa imagem, que inclusive elas vão entrar na tela agora. Olha só. Escrevam o que as imagens representam. Vamos lá. Olha só. Show de bola. Fora poluição. 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 Aí que está. A Fernanda colocou poluição. Ela foi a primeira a colocar. Pelo menos foi o que eu li ali. Ela colocou poluição. E aí, geral, colocou poluição atrás. Vocês são malandros. Eu conheço. Eu sei desse rolê. Eu quero que vocês olhem bem as imagens. Ela vai entrar na tela. Vamos lá, gente. Vamos fortalecer. Vocês são bons. O que essas imagens, para além de poluição, ela nos traz? Olha só. Trânsito, indústria, pobreza, poluição, moradores de rua. Ah, 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 ó. Vamos aprender. A rua não é uma casa. Então, não existe morador de rua. Existe pessoa em situação de rua. Nós vamos mudar isso do nosso vocabulário. A rua não é uma casa. É uma situação infeliz que a pessoa se encontra. Então, são pessoas em situação de rua. Beleza? Inclusive, vira agora para o seu responsável e falo. Não existe morador de rua. Existem pessoas em situação de rua. Mas é claro, João, que eu super te compreendo, porque nós também estamos ressignificando todo o nosso vocabulário. Beleza? Afinal, a rua não é uma casa. Se não é uma casa, você não pode morar na rua. Tudo bem? Olha só o que vocês me apontaram. Ah, muitos colocaram, tanto na imagem, nesta imagem, que o professor está colocando, vou colocar aqui, ó, dá uma destacada para vocês. Tanto nesta imagem, quanto, de fato, nesta imagem, nós temos, sim, a poluição. Mas olha que interessante. O professor colocou esta imagem aqui que eu estou destacando para vocês. Por que o professor colocou esta imagem? O que vocês acham que isso representa? Vamos lá, deixa eu olhar aqui os comentários. Muito bem, destruição, bomba, bomba, fábrica, bomba, é. Olha só, de fato, esta imagem, ela acaba representando bomba. Mas eu, quando estava tentando construir esta imagem, era a ideia da violência urbana. Mas confesso para vocês, na hora que a gente coloca algumas imagens de violência urbana, muito toca, porque são imagens extremamente pesadas. Então, eu tentei representar esta bomba por meio da violência urbana. Esta imagem aqui que o Pro está colocando também para vocês, essa imagem é a imagem da pobreza, que vocês, inclusive, colocaram. Isso, infelizmente, infelizmente, mostra uma triste realidade do Brasil. Só para vocês terem ideia, grandes métodos, a segregação socioespacial, segregação é alguns em um canto, outros em outros, tá bom? Segregação, segregação, separação. A desigualdade social do Brasil é uma das maiores do planeta. E, inclusive, nós temos que pensar em combater. Não gostaria de falar, mas um grande problema urbano é, sim, a segregação socioespacial. Aliás, sabe de onde o Pro pegou essas imagens? De verdade? Das respostas que vocês me enviaram. Sim. Vocês têm noção da responsabilidade de vocês na construção da aula de hoje? Então, eu entrei lá no formulário, peguei as respostas que vocês me enviaram. E vocês me elencaram vários problemas urbanos. E, claro, muitos também colocaram a ideia do transito, que é esse monte de carro, moto, enfim, dos grandes problemas urbanos. Agora, a gente vai começar a pensar o seguinte. Se nós temos muitos problemas urbanos, vamos, então, listá-los aqui. Nesse exato momento, com o seu caderninho, bonitinho, na frente da TV, na frente do celular, enfim, onde você estiver. Sério. Escreva o título, Problemas Urbanos, e coloquem esses quatro elementos que nós vamos discutir hoje. Saneamento básico, segregação, trânsito e violência. Coloquem aí, isso é muito importante. Para nós discutirmos item por item, eu quero aqui construir a vocês a seguinte maneira. Para vocês, para vocês que estão aí, o que significa saneamento básico? O que significa? Vamos colocar lá, olha que show de bola. Isso, ó, eu sempre gosto. Isso mesmo, Camila, nós somos importantes. Isso, a galera sempre coloca. E, aliás, para nós sermos importantes, nós só conseguimos ser importantes quando um outro é importante. Ninguém consegue ser importante sozinho, ouviram? Ninguém. Ninguém. Por isso que a gente está discutindo esses problemas urbanos e, ó, levando um pouco de consciência para essa molecada. Responsáveis? Eles são capazes de mudar o futuro, vocês sabem disso. Então, é trocar ideia, ainda mais com o quinto ano, que está numa face de virada de um ensino fundamental 1 para um ensino fundamental 2. Essa molecada é estouro. Então, trocar ideia sim com eles. Vamos discutir aqui a segregação, grandes mestres. Saneamento básico, olha só, o professor já está viajando aqui. Ó, olha o que eu descobri hoje. O oráculo me falou que isso aqui é uma borrachinha pequena. Olha que bonitinho, cara. Vamos discutir, então, aqui o saneamento básico, que eu quero muita atenção. Eu convido agora os responsáveis, dá um grito aí, pai, mãe, família, responsável, tio, o que é saneamento básico? E a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, sério, lembrando que a gente está num ambiente controlado, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, coloquem nos comentários, eu vou olhar aqui a minha colinha agora, tá bom? Saneamento básico, o que a galera começa a colocar? Olha só, saneamento básico, esgoto. Esgoto, água, poluição. Gente, vamos mudar, vamos mudar o lance de poluição? Vocês estão indo para a linha confortável. Poluição é qual? 2 mais 2 é igual a 4. Na hora da dúvida você fala 4. Vamos lá, poluição. Então, esgoto, geral, esgoto, 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 falta de água. Ó, grandes mestres, vocês estão certos, mas o saneamento básico, ele é extremamente importante. Sério, muito, muito importante. O saneamento básico é o que leva à rede de esgoto, bem como também dá o acesso à água, ao tratamento de água. E o grande problema de grandes centros urbanos é exatamente a falta do saneamento básico, ou seja, a falta do tratamento de água, bem como a falta da rede de esgoto. É triste pensar, amores, mas infelizmente o saneamento básico também no Brasil não é uma grande realidade. Lembra que a gente discutiu que infelizmente, ou felizmente, a grande concentração econômica está na região sudeste. Então, muitas pessoas vieram para cá, o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, Rio, Minas, a região sudeste, cresceu de maneira muito rápida e a economia cresceu de maneira muito rápida, muito. Mas, muita atenção, o desenvolvimento social não, é uma que a gente está discutindo. Lembra que ontem eu, inclusive, falei que muitas pessoas que estão em regimes de segregação, elas estão no setor terciário, vocês lembram? Setor terciário é um setor muito presente nas cidades, serviço, comércio, enfim, setores da economia. Então, vamos sempre lembrar, beleza? Galera, saneamento básico, para quem entendeu o que é saneamento básico, dá um ok. Eu quero ouvir agora bombar de comentário, vai, ok. Quem não entendeu, fala não, diz não, escreve não, que aí eu paro. Vamos lá, ok. Muito bem, olha só, o ok como é rápido de digitar, a galera já digita e bom. Oh, não, escutei, eu vou até pegar aqui, show. Isso, deixa eu ver quem falou não. Diego, Diego Moreira. Vem cá, aproxima da televisão ou do celular. Diego, vou conversar com você agora. Sério, vamos lá, Diegoão. Diego, é o seguinte, sabe quando você abre a torneira da sua casa ou da sua residência e sai água? A torneira? Essa água, ela só sai porque tem saneamento básico, isso é bem interessante. Pode parecer estranho, mas essa água, ela passou por um tratamento. Ou mesmo quando você vai no banheiro e aí as suas necessidades vão embora, está indo para a rede de esgoto. Isso é saneamento básico, é muito importante. Aí você deve falar, mas isso é normal? Olha, até pouco tempo atrás, muitas casas, até hoje também, muitas casas, não tem isso não. Então, infelizmente, não tem acesso à água, não tem acesso ao esgoto, não tem acesso ao saneamento básico. Então, o saneamento básico é o conjunto de medidas para valorizar a saúde, que leva água potável, que leva esgoto. Tudo bem? É Danilo, né? Deixa eu só confirmar aqui o nome. Para nunca... Diego, beleza, Diego? Show de bola, Diego. Boa, 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 limpeza da água. Deixa eu ver aqui o que a galera colocou. Ó, Pietra. Essas identidades são muito interessantes. A Pietra colocou, tipo no Ceará, né, professor? Não, Pietra, olha só. Aí a gente tem que começar a entender o seguinte. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente está falando a nível de Brasil. Eu acredito que você imaginou, por exemplo, naquela galera mais antiga, que mora ali, em lugares bem espaçados, na zona rural, que não tem nem acesso. Por exemplo, pensando em fossa. Provavelmente, conversem com os seus responsáveis que eles vão argumentar. Mas isso não é uma realidade assim, do Ceará. Isso é uma realidade do Brasil. Tudo bem? A gente tem que começar a mudar. Porque, imagina, você vira para uma pessoa e fala, ah, da onde você vem no saneamento básico. Não, não é assim. Isso é um problema do Brasil. Mas eu entendi o que você quis falar. Eu acho que talvez você tentou construir a ideia do espaço rural. Show de bola, beleza. Opa, vou ter que dar bronca aqui de novo. Olha só. E eu gosto de pegar os nomes. É assim, é assim. Então, inclusive, se tiver um moderador e está me escutando agora, para retirar essa galera que, infelizmente, não está estudando direitinho. Cauã Sacrame, quem joga Free Fire e copia e cola. Cauã, nós estamos em aula. Então, eu acho que não dá para você ficar brincando assim, né? Não é verdade? Quem joga Free Fire, joga depois da aula. Então, a gente tem que ter essa atenção. Tá bom? Beleza? Ó, nós estamos aprendendo juntos. As professoras e os professores estão aí. Olha aí. Ó, e não é também para escrever toma, não. Tá bom? Ó, a galera, eles começam assim. Toma, não. Não é? Mas, ó, focou. E vocês já sabem disso. A nossa conversa já é ali, tete a tete. A gente tem que... Cara, eu olho vocês, eu lembro da minha molecada do quinto ano. Aliás, a escola, um grande abraço para os estudantes da EMEF Infante Dom Henrique, que em breve vai se chamar EMEF Espaço de Bitita, localizado ali no Bom Retiro, ali atrás do estádio do Canindé. Beleza? Ó, vocês moram no meu coração. Se tiver alguém assistindo aí, eu quero dar um beijo para vocês. Minha molecada do quinto ano. Primeiro, segundo, terceiro e quinto ano. Show de bola. Bom, nós já discutimos, então, o saneamento básico. Vamos discutir agora a segregação. Hum, isso aqui é muito triste. Muito, 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 muito triste. Gente, o PRO vai tentar fazer um desenho que simboliza segregação. Segregação é isso daqui, ó. Inclusive, se vocês quiserem reproduzir no caderno de vocês, pô. Então, aqui é um espaço. No meio, eu tenho uma divisão. Nesse espaço A, eu tenho tudo, 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 tudo do bom e do melhor. Tudo, tudo, tudo. Eu vou colocar uma setinha para cima. Eu tenho tudo, tudo, tudo. Esse é o espaço B. Esse espaço B, ele não tem nada. E, infelizmente, o espaço B não pode ter nada que o espaço A tenha. Isso é segregação. E aí eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. E, inclusive, a gente começou a discutir na aula de ontem. Grandes centros urbanos têm um processo de favelização. A consolidação de espaços que se segregam. Isso é um dos grandes problemas urbanos. Pessoas que não têm o acesso ao saneamento básico, que não têm o acesso aos serviços governamentais. Aliás, grandes mestres, muitos, infelizmente, e aí é onde vocês têm que valorizar também, não têm a oportunidade nem pela TV, tampouco pelo celular, de assistir a esta aula. Então, vocês estão tendo essa oportunidade de a gente trocar ideia. E aí fica brincando. Para para pensar um pouquinho que a gente só consegue ser importante se todos forem importantes. Então, se você consegue, de certa maneira, levar um pouco do que nós estamos discutindo, para quem não tem acesso a isto, seja por WhatsApp, seja por uma abertura. Às vezes, cara, tu abre a janela, ao olhar a sua janela, você já observa pessoas que não têm. Fala, tenta conversar, ó, o assunto é esse, foi discutido isso. Tenta minimizar os impactos. Lembrem-se, eu só sou importante porque vocês são importantes e todos devem ser importantes. Sabe o que nós temos que nos tornar, nesse exato momento? Multiplicadores do conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Cada um tem sua dinâmica. Vou contar um segredinho aqui para vocês, vocês já estão no quinto ano, a nossa conversa já pode ser mais firme. Ó, o Pro Rodrigo, eu tenho alguns estudantes que não têm acesso ao celular, não têm acesso ao aplicativo, não têm acesso à televisão. Aí eu fico lá em casa pensando, meu, como que eu vou levar? Eu não posso simplesmente falar, já que eles não têm, não. Aí o que eu tentei? Eu montei um material, material mesmo, papelzinho impresso, digitei, e aí com toda estrutura de segurança, eu dei um jeito de levar para eles. Isso, dei um jeito. Ah, mas não é o vídeo, não é a internet diferente. Mas eu levei um pouco, isso é importante. O professor, tem alguns que só têm acesso ao WhatsApp, aí eu gravo um áudio e mando para eles. É assim, vocês também podem fazer isso. Grava um áudio, olha, a aula do professor Rodrigo, hoje ele discutiu problemas urbanos, ele discutiu segregação, discutiu saneamento básico, deu bronca nos moleques que estavam causando no comentário, insere eles também, beleza? Então, porque se você inserir, você vai minimizar a segregação. Show de bola, galera. Estou falando o quinto ano é pistola. Galera, você viu, os comentários aqui estão só show de bola. Eu queria entender por que a galera, porque a galera infelizmente coloca alguma coisa assim, tal, como chama o site. O site está aqui, vai aparecer aqui na tela, aí você já vai copiando enquanto o professor vai falando, beleza? Esse é o site que tem todas as informações. Outro grande problema também, o urbano, grandes mestres, é esse daqui, o trânsito. Vixe, o trânsito é seríssimo, hein? O trânsito, ou o oráculo já está falando que faltam cinco minutos, então a gente já tem que ir no foco, hein? Galera, o trânsito, ele é um problema seríssimo, porque além de atrapalhar a mobilidade urbana, ele também gera grande poluição, pois quanto mais carro parado, mais petróleo queimando, mais poluição atmosférica gerando. E a gente sabe disso. Aliás, uma das maneiras de minimizar o trânsito é melhorar a mobilidade urbana, melhorar o transporte público. Mas a gente sabe, gente, o transporte público é complicado. Países sérios investiram em transporte público para uma melhoria. Então, repara quantos problemas urbanos nós temos. E eu lembrei do transporte público aqui agora, porque, se eu não me engano, a Estela, ela colocou lá no comentário com o transporte público, na aula de ontem, é um sério, um sério, um sério problema. Beleza! Ó, a Maria Eduarda, ela já inverteu. Quem quer estudar, copia e cola. Gostei disso, Maria. Maria, hashtag I love you. Show, tá vendo? Agora a galera já está mudando. Antes era, quem quer ir embora, copia e cola. Quem quer jogar Free Fire, copia e cola. E veio a Maria. Quem quer estudar, copia e cola. Maria, estamos juntos, somos importantes. É isso aí, Maria. Você mora no meu coração. Como que é coração em inglês agora? Gereford, né? Esqueci. Nossa, agora me deu um branco, velho. Ó, vivei e me fugiu. Mas você mora no meu vermelho aqui, ó. No coração vermelho, tá, Maria? Olha só. Ó, Maria. E um dos grandes problemas também, ó, não só a Maria, como outros, é a violência urbana. Violência urbana. Quando a gente pensa em violência, amores, provavelmente na cabeça de vocês que estão no quinto ano, deve vir alguma coisa assim, arma, bandido, ladrão, assalto. Mas a violência está em todos os lugares. Beleza? Então a gente tem violência fora e dentro de casa também. E isso também entra como violência. Tá bom? A violência doméstica é um dos sérios problemas que nós vivemos. Então os problemas urbanos, reparem que são infindáveis. É claro que o Pro Rodrigo queria aqui ficar discutindo com vocês. Mas o oráculo já falou que eu tenho apenas dois minutos. E como eu só tenho dois minutos, eu já vou ter que ir embora. Vamos para a atividade de hoje? Vamos lá. Organizando, pegando o caderno. Olha a atividade de hoje. Eu estou mudando. Ó, não mudou, mas eu tenho o oráculo. Quer ver? Olha o oráculo mudando. No 3 ele muda. Quer ver? Calma. Gente, antes de mudar, vou fazer o teste aqui agora, ó. Pedro, Gustavo e Ângelo. Mãozinha na frente da televisão. Vai. Pedro, Gustavo e Ângelo. No já, vocês falam. Muda o oráculo. Muda o oráculo. Mudou. Ó. Não mudou. 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 Beleza. Tem essa pergunta. É possível resolver os problemas urbanos? É que hoje eu me estendi um pouco, mas o oráculo vai ter que mudar de novo. O oráculo, não vou nem conseguir falar isso para vocês, mas tudo bem. O oráculo, muda de novo. Boa. Gente, hashtag vamos pensar. Nesse exato momento, eu quero que vocês ou tirem o print da tela que está aparecendo agora para vocês, ou fotografem, ou usem o caderno para escrever. Isso aí não tem um pressa, não. Fica tranquilo, vocês podem me entregar e podem me marcar nas redes sociais com essas atividades que eu estou curtindo demais. Olha só, agora muita atenção aqui no ProRodrigo. Muita atenção. Gente, vocês vão fazer o seguinte. Agora é sério. Olha só. Vamos montar essa tabela. Vocês vão colocar os problemas urbanos. Dentro de cada problema urbano, vamos lá, dentro de cada problema urbano, você vai apontar uma possível solução. Esse problema urbano está em qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? E quais das regiões brasileiras que concentram esse problema? Sudeste, Norte, Centro-Oeste? Ah, você deve estar pensando agora. Poxa, professor Rodrigo, essa atividade é um pouco complicada. Sim, é complicada e deve ser. Afinal, nós já estamos no nosso quinto encontro e vocês já estão no estouro. Amores, eu não consegui hoje, o Oráculo já está me avisando que falta um minuto só e não vai dar para a gente trabalhar, ter o nosso diálogo em libras. Mas olha, que fica muito claro o registro que estas pessoas são extremamente importantes para que tudo isso seja democratizado. Hoje eu não consegui devido ao tempo, mas eu confesso e prometo que na próxima aula eu vou discutir. Lembre-se, galera, nós só somos fortes se todo mundo for forte. Quem quer estudar, copia e cola. Olha só, muito bem, vocês são incríveis. Ah, uma dica, álcool em gel, mantenha a mão limpa. E se, responsável, você tiver que sair, a realidade é de cada um e nós sabemos disso, usa máscara e evite aglomerações, pois a gente tem que conter o avanço dessa loucura que está em parte de nós. Muito, muito, muito obrigado, galera. Lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. E com vocês agora, a professora Lília de Matemática. E com vocês agora, a professora Lília de Matemática.